Boa noite galera, esse vídeo eu vou fazer um vídeo indicando um canal de um rapaz angolano que mora com a... que tem um canal chamado Gringolante na TV que ele conta as experiências dele no Brasil, posta trabalhos sobre animações e fala da cultura do seu país e das diferenças que ele encontrou com nós brasileiros e na visão dele como angolana, é uma pessoa que deve ser valorizada porque mesmo estando longe do seu país, mesmo dando um jeito de se agrutinar a cultura brasileira em se inserir, ele é casado com uma brasileira, tem um filhinho lindinho e mostra que é um cara de família que deve sentir que devia ajudar eles até mais visualizações por parte de nós brasileiros e se vocês puderem dar uma forcinha para ele e no mais galera, dê um joinha, dê joinha, comentem aí se vocês conhecem o canal Gringolante na TV e falou!